Se quer acabar com a corrupção Precisa rever o seu dia-a-dia Condenar e fazer igual é exercitar A hipocrisia A hipocrisia Me diz se no troco errado você quer consertar Devolve aquele um real que veio a mais Se for na fila do busão cá pode sentar Se tudo isso você faz Os políticos que estão ali Você merece Você merece Você merece Você merece Se quer acabar com a corrupção Precisa rever o seu dia-a-dia Condenar e fazer igual é exercitar A hipocrisia A hipocrisia Me diz se ultrapassa no acostamento Pra não se atrasar Se faz um projeto superfaturado pra embolsar Mentir as trapaças Dar aquele jeitinho assim O famoso jeitinho brasileiro Se você pratica não pode reclamar Você merece Você merece Você merece Você merece Você merece Você rouba o troco e fura fila E o político vacila E você diz que é culpa da corrupção Pra mudança acontecer comece pelo seu mundo Pra podermos mudar a nação Nem esquerda ou direita meu partido respeita A diferença sem segregação Preciso nem dizer muito mais do que palavras O importante é você ter ação Se quer acabar com a corrupção Precisa rever o seu dia-a-dia Condenar e fazer igual é exercitar A hipocrisia 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 A hipocrisia